O número de mortes na travessia do mar Mediterrâneo já superou o do ano passado. As condições precárias dos barcos e a quantidade elevada de pessoas em cada embarcação tem feito com que esta tragédia ganhe proporções assustadoras. Um balanço difícil de ser divulgado e muito mais complicado ainda de ser entendido. Mesmo depois de três anos da primeira grande tragédia no mar Mediterrâneo, a de Lampedusa, o número de mortos nesta mesma travessia só cresce. No início deste mês, pelo menos 4.200 pessoas morreram tentando atravessar o mar. A maioria do continente africano, de acordo com a Organização Internacional para a Migração, já ultrapassa o último ano, que registrou 3.770 mortes. A quantidade de pessoas que tentaram entrar na Itália através do mar Mediterrâneo diminuiu este ano. Mas mesmo assim, o número de mortes cresceu muito. Entre as explicações dos especialistas está o fato de que as condições das embarcações são cada vez piores. E o número de imigrantes que os traficantes colocam em cada barco é cada vez maior. Desde o final de semana, pelo menos mil pessoas desembarcaram no porto de Catânia, sul da Itália, à espera dos refugiados, médicos e voluntários. Esta médica explica que os que sobrevivem à travessia geralmente chegam desidratados, com viroses e outras doenças. Aqui são encaminhados para abrigos até que o governo conceda ou não o documento de permanência. Conseguir fugir, sobreviver à travessia, receber permissão para morar no território europeu. E depois de enfrentar cada um destes desafios, tem um ainda maior. Ser aceito e reintegrado na sociedade. O pedido de oração do Papa neste mês é por cada uma destas histórias. Gente que venceu o mar e que agora precisa vencer o preconceito e o fechamento de muitos.